Bora moçada, estamos aqui na frente da igreja de São José, distrito de Quimcucá, na realização da quarta cavalgada São José, toda a comunidade aqui presente, o prefeito Dedo está ali, o pessoal do grupo União e Tradição da Cidade do Prato, o padre Chico da Betanha está aqui também marcando presença, com o padre Dóis, o condutor de Nossa Senhora, o homem que carrega Nossa Senhora em todas as cavalgadas, está aqui o deputado David Ramundão marcando presença, a nossa primeira dama, que é fã de cavalgada, fã de vaquejada, apoia a vaqueirama de Farias Brito com o padre Eloni, enfim, o povo marcando presença, está aqui o Malassombro, consegui achar? Está o Malassombro aqui marcando presença e a gente registrando todo esse movimento aqui no distrito de Quimcucá, no município de Farias Brito, estamos aqui em frente à igreja de São José, para a vaqueirama receber a bênção, o padre Valdênio Negini já está marcando presença aqui e vai dar início à bênção dos vaqueiros agora aqui na igreja de São José, no distrito de Quimcucá, município de Farias Brito, estádio do Ceará.